Olá, começamos o programa de hoje com a posse do Bispo Codjutor de Ponta de Pedras aqui no Pará. D. Teodoro Mendes Tavares foi nomeado pelo Papa Francisco em junho deste ano e no último domingo foi apresentado a Diocese. Uma comitiva saiu da capital paraense para prestigiar a nova missão do Bispo em Ponta de Pedras. Ainda era madrugada quando a comitiva da Arquidiocese de Belém seguiu viagem rumo ao Marajó. Mais de 200 pessoas fizeram questão de participar do dia tão especial. Após duas horas e meia de viagem, a recompensa veio logo na descida. D. Teodoro Mendes fez questão de recepcionar cada um no porto de Ponta de Pedras. O momento particular foi ao lado de D. Alberto Taveira, da qual durante quatro anos o Bispo prestou obediência. Acolhidos pela Associação Musical Antônio Malato, todos foram convidados a um café da manhã preparado pela comunidade pontapedrense. Desde quinta-feira a gente está nessa função aqui, vem fazer uma coisa, não, assim, aí ontem nós viemos, preparamos o que tem que preparar antes e hoje nós chegamos seis horas da manhã, né, para a gente fazer o restante. A acolhida carinhosa foi inspirada no exemplo do novo Bispo. O nosso Bispo, que fomos agraciados, o D. Teodoro, né, é um Bispo missionário, um Bispo muito simples, então o povo Marajó ficou muito feliz em saber que nós ia ter um Bispo da qualidade, né, da importância do D. Teodoro. Para os visitantes de Belém, só agradecimentos. Achei maravilhosa, muito acolhedor, nossa, me senti muito acolhida, né, foi assim, uma coisa inexplicável, né, muito emocionante. Enquanto todos confraternizavam, D. Teodoro era requisitado para fotos. O Bispo chegou em Ponta de Pedras no sábado e também teve uma acolhida especial. Ontem a recepção, diria que foi assim, apoteótica, de muita alegria, com a banda de música logo na chegada e muitas pessoas acolhendo. Foi realmente uma explosão de alegria e eu fiquei de veras surpreso com aquilo que pude observar, né. É uma alegria, para mim também, sinto muito feliz de estar aqui, de poder servir esta igreja. Venho para servir, essa é a missão do Bispo, é servir a exemplo de Cristo, o bom pastor. Após o café, ao lado do acerbispo de Belém, o bispo coadjutor caminhou pelas ruas de Ponta de Pedras. O município, de 28 mil habitantes, fica localizado no arquipélago do Marajó. Tem como economia principal a agropecuária, juntamente com a agricultura e a apicultura. A cerâmica é também orgulho dos pontapedrenses. Hoje, o município é um dos poucos a produzir artigos de cerâmica marajoara. Como o diocese, são 50 anos, foi desmembrada da prelazia do Marajó e os desafios pastorais continuam. Nós temos muitas ilhas e todo o transporte se dá através dos rios. E as comunidades são muito distantes de toda a diocese. Tem comunidade que chega até 9 horas de barco para se chegar lá. Esse é um dos principais desafios. Hoje, a diocese contempla seis paróquias, mais de 250 comunidades e 12 sacerdotes. Como bispo ordinário, há 13 anos tem à frente o jesuíta Dom Alessio Sacardo. É a segunda vez que ele atua no Marajó. Em 1982, foi paroco de Curralinho, onde permaneceu por seis anos. Em 2002, quando trabalhava em Teresina, no Piauí, foi nomeado bispo de Ponta de Pedras e hoje recebe seu sucessor. Percebi logo que era o bispo mandado pela providência. Nós precisávamos de um bispo assim. Sabe, ninguém é perfeito, ninguém tem tudo. Eu tenho alguma coisa, outras não tenho. E exatamente Dom Teodoro tem o que eu não tenho. Então, está perfeito. Em uma missa solene que contou com a presença do clero e amigos belenenses, Dom Teodoro Mendes tomou posse na Diocese Marajoara. A celebração na Catedral de Nossa Senhora da Conceição reuniu mais de duas mil pessoas. Sacerdotes de várias regiões vieram prestigiar o novo bispo. Padre Raimundo Aguiar viajou oito horas de barco de Curralinho até a Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Eu tenho uma expectativa muito grande de que ele possa colaborar muito com o trabalho nosso na nossa diocese. Como todas as dioceses têm dificuldade, a parte do Marajó é muito esquecida por tudo. E o que faz caminhar algumas coisas é a igreja. E a gente espera dele realmente ser um amigo, principalmente, depois um pastor para que possa conduzir bem o rebanho aqui no Marajó. A missa de apresentação e posse de Dom Teodoro Mendes contou com a participação de cinco bispos do Regional Norte 2 da CNBB, entre eles o presidente, Dom Bernardo Bauman. Padres religiosos, diáconos, leigos e autoridades locais também participaram. Padre José Gaspar veio do Amazonas saudar o confrade. Eu estou muito contente, estou muito feliz, porque eu sempre vi nele uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma pessoa muito devotada, aliás, já é uma herança da sua família, uma família cristã que o formou bem nos valores da fé. E ele consagrou-se ao serviço da missão na Congregação do Espírito Santo, sempre o vi alegre e feliz. E uma pessoa muito próxima do povo, muito dialogante, capaz de fazer pontes, capaz de ir ao encontro. Estou contente, vejo-o assim como missionário e gosto do trabalho que ele faz, acho que o faz muito bem. E peço a Deus que aqui ele continue fazendo e juntando o povo de Deus como ele tem conseguido fazer noutros lados. Estudantes de Cabo Verde, terra natal de Dom Teodoro, também acompanharam a celebração. Logo no início da cerimônia, a Diocese de Ponta de Pedras apresentou ao novo bispo o trabalho desenvolvido. A missa de posse é presidida pelo próprio Dom Teodoro Mendes como gesto de agradecimento da Diocese pela chegada do novo bispo. Para o nomeado, é uma forma de expressar seu lema episcopal, esme aqui. A catedral lotada acolheu o novo bispo. Ao final da celebração, homenagens a Dom Teodoro. Dom Alberto Taveira recordou o trabalho do então bispo auxiliar de Belém e se emocionou ao falar de Dom Vicente Zico. Durante esses meses, olhou para nós um jeito misterioso. A nomeação de Dom Teodoro, quando ela estava ainda em segredo, Deus leva o céu para o recente. Antes de morrer, um dia antes da morte, eu contei para ele. Ele olhou para mim, de um jeito assim, muito simples. De quem sabia o bem que Dom Teodoro poderia fazer nessa Diocese, que agora para a glória, agora no viado. Deus nos fez dar dois meses, para o céu e para o céu e para o céu e para o céu e para o céu. Eu te amo muito. Após quase três horas de cerimônia, o novo bispo foi empossado e já planeja o início dos trabalhos. Eu pretendo, nos próximos dias, fazer a visita às paróquias, para conhecer melhor a realidade eclesial, também conhecer melhor a nossa geografia, a geografia da nossa Diocese. Estou disponível para dar continuidade àquilo que já existe e depois, com o tempo, certamente poderão surgir novos desafios. Com a graça de Deus e a colaboração de todas as pessoas, queremos ser uma igreja unida, em que todos têm espaço para serem, efetivamente, as pedras vivas do templo do Senhor, que tem Cristo Jesus como a pedra fundamental, porque Ele que é o grande pastor, o pastor por excelência. Nós queremos segui-lo e aprender com Ele, que é manso do coração, e o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O último final de semana também foi especial em São Miguel do Guamá, no Nordeste do Pará. Duas irmãs, Teresitas, tiveram a honra de realizar a profissão perpétua. Vamos acompanhar. Na tarde deste último sábado, 15 de agosto, a Paróquia de Cristo Crucificado celebrou a consagração a Deus de duas religiosas da Congregação das Irmãs Teresitas, que afirmaram sua fé e disponibilidade a uma formação contínua e permanente em Jesus Cristo. Hoje, dia da Assunção da Imaculada Conceição, duas irmãs se entregam inteiramente a serviço da igreja, vivenciando a sua vocação, assim como Maria. A Santa Missa foi presidida pelo Bispo da Diocese de Bragança, Dom Luís Ferrando, onde destacou que a consagração a Deus se fundamenta na liberdade e no amor. E ainda afirmou que, nos nossos dias, muita gente não entende a vida cristã e vocacional. Nem todo mundo diz Jesus se entende. Porém, quem entende é porque, a um certo momento, se sente obrigado, quase fisgado, não sei, e apaixonado de uma maneira tão grande pelo próprio Jesus Cristo, o Evangelho, a Igreja, os outros, que vale a pena para estas pessoas deixar tudo para se dedicar a isto. Durante a celebração, as religiosas, emocionadas e com muita alegria, reafirmaram perpetuamente os seus votos de pobreza, cartidade e obediência. Eu, irmã Correana, da Imaculada Constituição, professo meus votos perpétuos, de pobreza, cartidade e obediência. Eu, irmã Marcelo, o Sagrado Coração de Jesus, com alegria, venho professar meus votos perpétuos, de pobreza, cartidade e obediência. Ao dizer seu sim definitivo a Deus, diante de suas famílias, natural e religiosa. Eu estou dizendo sim para Deus, definitivamente. Esse sim é um sim que eu não posso dizer para o mundo. Eu digo para Deus, porque foi a vocação que Deus me deu, foi o chamado que Ele me fez e hoje, diante de toda a igreja, diante da minha família, eu venho confirmar esse sim que eu disse há 10 anos atrás. É o momento de selar o nosso compromisso com Deus. A gente entende que a vida não é simplesmente matéria aqui. A vida é eterna e nós queremos viver essa eternidade no céu. A maior felicidade é essa. Para encerrar o mês das vocações aqui na Arquidiocese de Belém, acontece no próximo final de semana mais uma edição do Festival Vocacional. A irmã Jaqueline Ribeiro está aqui com a gente para dar os detalhes desse evento. Já começa na sexta-feira o nosso festival. Fale para a gente como é que vai ser. Isso, Larissa. É um prazer para a gente poder estar aqui, né, divulgando um pouco a programação do nosso festival. Bom, o Festival Vocacional esse ano tem como tema vocação, uma entrega por amor ao reino de Deus. Irá acontecer dos dias 28 a 30 de agosto agora. Lá no Seminário São Pio X, né, ali na BR-316. E a programação é bem ampla, né, começa no dia 28, com a abertura às 18 horas. A abertura e a Santa Missa com o nosso arcebispo, Dom Alberto. E no dia, nesse mesmo dia, né, às 20 horas, vamos ter um concurso de teatro. Já no sábado, a programação se estende durante todo o dia. Nós teremos início às 8 da manhã com a Santa Missa. Das 9 às 1 da tarde, nós estaremos recebendo coroinhas e os catequizandos para participarem da nossa gincana. Nas 9 da manhã, às 17 horas, também estarão abertos os estandes, né, para as pessoas poderem estar conhecendo as diversas congregações e comunidades religiosas que vão estar lá expondo seu carisma, sua missão para a nossa igreja. E nesse mesmo dia, também, nós teremos a atração do show vocacional, né, que terá participação do cantor June, que vai trazer para a gente o novo álbum dele, o álbum dele, o Toque de Fé. E também o Ministério Paz Inquieta, né, que também vai poder estar animando o pessoal lá, a juventude estar louvando o Senhor com eles. Toda essa programação, ela é aberta ao público, a ideia é convidar as pessoas para fazerem parte, receberem, de repente, o chamado das suas vocações, poderem conhecer. Isso, exatamente. É esse o nosso principal objetivo do festival, né, trazer as pessoas, fazer as pessoas refletirem, né, sobre sua vocação, sobre a sua missão dentro da igreja. E também, no mesmo sábado, nós teremos oficinas, que trarão os temas, vida religiosa consagrada, afetividade, sexualidade, identidade, redes sociais, né, como esses jovens podem estar incluídos dentro da igreja, trabalhando a parte da... a parte da mídia. A TV Nazaré, ela vai transmitir ao vivo a missa de abertura do Festival Vocacional, na sexta-feira, às 18h, 18h30, com o Dom Alberto Taveira. Mas também no domingo a gente tem outra Santa Missa. Isso, no domingo a missa será às 7h30, né, e a programação do festival vai até às 12h. Às 12h, né, encerramos às 12h com as premiações de pessoas que vão participar do torneio. O torneio terá início às 9h da manhã, né, e durante o domingo também estaremos à disposição para poder estar com os estandes, né, para as pessoas estarem visitando, né, para as pessoas estarem visitando e conhecendo as congregações e as comunidades. E, mas, aqui, Lime, a gente deixa o serviço. A missa também, do domingo, às 7h30 da manhã, será transmitida ao vivo pela TV Nazaré. Como ela mencionou, a programação encerra somente ao meio-dia. E está sempre aberta ao público. Quem quiser participar é direto no Seminário São Pio X. Isso, só ir lá com a gente, nós teremos o prazer de acolher, de receber cada um e cada uma que vai lá participar, conhecer e refletir também sobre a sua vocação. Tá certo, eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui com a gente, todas as suas informações. Fica o serviço, então, para quem quiser participar. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Agora vamos falar do Sírio de Nazaré. A Defesa Civil de Belém deu início ao recrutamento das pessoas interessadas em atuar como voluntárias no Sírio 2015. As equipes ficarão distribuídas em nove postos de atendimento ao longo do percurso da trasladação que ocorre no sábado e em 12 postos na Grande Romaria de domingo. Carolina Guimarães tem mais informações. A Defesa Civil abriu vagas para 2.500 voluntários atuarem no Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado o chefe de operações da Defesa Civil, Claudio Honor da Silva Correia. Claudio Honor, muito obrigada por conversar conosco. Esse é um projeto, na verdade, da Defesa Civil que já acontece há muitos anos para dar essa tranquilidade para os romeiros, né? Na verdade, o trabalho já acontece há mais de 20 anos. Eu estou na Defesa Civil há 22 anos. Antes de ser funcionário, eu era voluntário, nós já fazíamos esse trabalho, né? E hoje nós estamos como organizadores da operação no Sírio, né? Esse trabalho, essa organização será possível graças a uma equipe que lá está para organizar. E é gratificante fazer, visto que também eu sou devoto de Nossa Senhora, né? A equipe praticamente toda é devota, então é gratificante para a gente. E o voluntário, ele procura a sede da Defesa Civil também com essa gratidão de estar prestando serviço aos romeiros que ali estão. Para fazer a inscrição é necessário ser maior de idade, né? A partir de 18 anos é necessário estar bem fisicamente e de saúde, visto que o trabalho em torno de toda a procissão é muito desgastante, né? São mais de 2 milhões de pessoas ao qual o voluntário está ali prestando algum tipo de atendimento, ou seja, de primeiros socorros para quem desmaiou, para quem teve uma lesão, uma toção, aonde precisa de uma avaliação médica, né? Para isso nós temos em todo o torno da procissão, né? Postos para atender, aonde o socorrista leva, né? E incansável, né? Porque deixa uma pessoa que passou mal, desmaiou, está de volta na procissão para estar verificando se há necessidade desse trabalho novamente. Agora é importante lembrar que o voluntário recebe todo um treinamento para melhor atender esse romeiro, essa inscrição vai até setembro e a partir desse momento existe um treinamento para que haja, de fato, esse melhor atendimento, né? Isso, a inscrição, na verdade, ela começou dia 11 de agosto, né? No horário de 9 da manhã às 4 da tarde, irá até o dia 25 de setembro. O treinamento, ele começa a partir do dia 21 de setembro, com uma turma de manhã e outra tarde, né? Que é dada por uma equipe especializada do SAMU. Lá o voluntário, ele recebe um treinamento de primeiros socorros, como abordar uma vítima de um desmaio, de uma toção, de uma lesão que precisa de um atendimento, como colocar na padiola e como fazer o transporte até o posto de atendimento, né? A inscrição é gratuita, né? O treinamento é gratuito, a camisa é gratuita. Isso só é possível graças à Prefeitura de Belém, o prefeito, nosso presidente Rivadavia Miguel e os nossos parceiros que fazem essa doação para que esse treinamento, todo o trabalho que é feito no sírio, seja gratuito. A inscrição do voluntário seja gratuita. Então, ele passa por toda uma situação onde, quando ele chega no trabalho, ele está apto a desenvolver o trabalho de voluntário socorrista na procissão do sírio. Muito obrigada por suas informações. Então, está aí. Quem quiser ser voluntário da Defesa Civil, basta então ir à sede no horário comercial até as 16 horas para fazer essa inscrição até o dia 21 de setembro. Caroline Guimarães, para a Rede Nazaré de Televisão. E falando em sírio, essa semana, Altamira recebeu a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A visita aconteceu pelo quarto ano e marcou um dos momentos mais importantes do sírio em Altamira. Era início da manhã e vários devotos aguardavam ansiosos a chegada da imagem peregrina. A berlinda estava toda preparada com flores. No momento em que a imagem de Nossa Senhora de Nazaré chegava aos portões do aeroporto, celulares registravam tudo. Devotos tocavam e beijavam a imagem, pedindo bênçãos e agradecendo pela alegria de receber pela quarta vez no solo altamirense a imagem peregrina. A nossa expectativa é de momentos de fé, momentos de oração, que a passagem de Nossa Senhora de Nazaré pela nossa cidade de Altamira possa favorecer as bênçãos de Deus e tornar a nossa cidade uma cidade de paz e de justiça. A imagem seguiu em carreata pelas ruas de Altamira. Buzina e muita alegria marcavam o início da visita da imagem. Esta família preparou um altar para a passagem de Nossa Senhora. O momento era de agradecer pelas bênçãos recebidas na família. Uma pequena homenagem, porque ela merece muito mais. A mãezinha do céu é para mim tudo na minha vida. Isso aqui é o mínimo, o mínimo dos mínimos que eu posso fazer. Na comunidade São José, a imagem da padroeira do Xingu foi recebida com festa pelos devotos. Para os fiéis, alegria em estar perto da Virgem Santa. A minha emoção é muito grande, porque eu não estava esperando, eu pensei que ela viesse mais tarde. Mas minhas bênçãos, tomara que sejam todas atendidas. Em nome do Senhor Jesus, Nossa Senhora me proteja e me dê saúde. Na paróquia Perpétuo Socorro, a imagem peregrina foi homenageada com cânticos e orações. A entrada foi decorada especialmente para receber a padroeira do Pará. Dezenas de fiéis aguardavam um momento para tocar no manto e fazer as preces. Fotos registravam cada momento ao lado da santa. A visita da imagem peregrina marca um dos principais momentos do Sírio de Nazaré em Altamira, que este ano traz como tema Maria, Mulher Eucarística. Entre os devotos, há muitos pedidos e agradecimentos, mas o tempo de passagem aqui da imagem peregrina é curto, já que até o Sírio de Nazaré em Belém, ela deve passar por mais de 300 cidades. A direção do Sírio de Nazaré veio trazendo a imagem. Para a diretoria, a missão de acompanhar as viagens e organizar a maior Romaria do mundo é uma forma simples de agradecer à Virgem Santa pelas bênçãos recebidas. Toda vez que a imagem é visita a alguns lugares, a gente tem sempre um membro da diretoria e os guardas acompanhando. Para acompanhar para a segurança, tanto da imagem como do manto também, que são obras de arte. A função da diretoria é sempre acompanhá-la. A imagem peregrina também abençoou com sua visita a Paróquia Imaculada Conceição. Por todos os lados, testemunhos de bênçãos recebidas. O que ela significa para a senhora, Nossa Senhora? Uma mãe poderosa. É a mãe do nosso pai. Durante a tarde, a imagem peregrina ficou aberta a visitas na Catedral. Após intensas programações em Altamira, os devotos não esconderam a emoção na missa de despedida da imagem peregrina. Muita festa, emoção e louvor marcou o último dia da visita da imagem peregrina. O Santuário de Nazaré ficou lotado. As lágrimas eram de emoção. Foi momento de abrir o coração e também de pedir pela intercessão da Mãe de Deus. A Virgem Santa foi homenageada por fiéis que, de joelhos em oração, demonstravam a gratidão pelas bênçãos recebidas. O Ato Penitencial foi cantado por alunos da Escola Científica. Que homenagearam a imagem peregrina. Perdoa-me, Jesus, fortalece a minha fé, abençoa a minha vida, ó Jesus de Nazaré. Na humilha, o Bispo do Xingu falou sobre a importância da intercessão de Nossa Senhora e do grande significado da oração conhecida como Ave Maria. Tudo foi emocionante, tremendamente emocionante, porque a gente descobriu, olhando no rosto deste povo, a gente viu o amor tão profundo que este povo tem para com Nossa Senhora. E a Mãe de Jesus, Nossa Senhora, não é isolada, ela sempre apresenta o seu Filho e nas bodas de Caná, ela disse fazer o que Ele vos disser. Que ela, por assim dizer, é missionária, é a primeira discípula, aquela que diz, olha, o caminho é esse. Sem Jesus, nada. Ela mostra Jesus. Após a missa, os fiéis despediram da imagem peregrina com orações. Para os devotos, o sentimento é de alegria pelos momentos únicos e cheios de bênçãos vividos ao lado de Maria. Eu me emociono, eu choro, porque ela é a nossa mãe, a nossa protetora. Na hora do aperto, a gente pede socorro e ela nos socorre. Estou muito feliz. E viva Nossa Senhora de Nazaré! Viva! 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 Viva o nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Nossa Senhora foi levada em carreata de volta ao aeroporto, onde retornou para Belém. Passageiros que aguardavam o voo aproveitaram o momento para tirar fotos e pedir pela bênção da mãe querida. Altamira foi abençoada e a expectativa agora é que a imagem da Virgem Santa retorne novamente com sua graça e amor ao solo altamirense. Viva Nossa Senhora de Nazaré! Viva! 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 A imagem vai! Nossa Senhora fica! É apenas uma imagem, a imagem peregrina que percorre o nosso estado. Onde é convidado, eles trazem essa imagem e o povo tem um carinho todo especial. E mesmo com o retorno da imagem para Belém, em Altamira, a programação do sírio continua até o fim do mês de outubro. Nessa semana, aconteceu em Belém o segundo encontro interregional de presbíteros da Amazônia, conhecido como Nortão. O evento contou com a participação de 80 sacerdotes. O momento permite uma reflexão sobre o sacerdócio, os desafios e a importância de anunciar o Evangelho com alegria. Este é o segundo encontro interregional de presbíteros da Amazônia. O nosso encontro da CRP, ele visa fomentar a articulação dos padres da Amazônia, o cuidado um para o outro. Então, é um encontro que nós estudamos, que nós rezamos juntos e que nós também fazemos a nossa convivência como irmãos que somos no grande presbitério da Amazônia do Brasil. Essa é uma preparação para o encontro nacional que acontecerá em Aparecida, em abril do ano que vem. E tem como tema, Presbíteros do Brasil, Alegria no Anúncio do Evangelho. Aqui é muito importante porque nós fazemos primeiro uma explanação teórica do tema, Alegria do Anúncio do Evangelho. E depois os padres, em grupos, discutem sobre desafios, conquistas no anúncio do Evangelho. E em plenário aparece o testemunho da inserção ministerial e pastoral do padre na vida da igreja. O Brasil possui 18 regionais. Quatro abrangem a Amazônia brasileira, uma região que é um desafio para os sacerdotes. Aqui na região amazônica o desafio é muito grande pelas distâncias e também pela cultura pós-moderna. E os padres, quando eles voltam à fonte original, que é alimentar a sua espiritualidade no Evangelho, na Bíblia, assim eles se sentem mais motivados para levar a Palavra de Deus para o povo e junto com eles celebrar a fé. O povo que se torna o protagonista da evangelização e não o padre, mas sim o padre como um irmão na fé, caminha junto para juntos atingirmos a meta, que é viver o Evangelho em comunidade. Neste final de semana tem início a festividade de honra a São Raimundo Nonato aqui em Belém. O Reginaldo Santos veio aqui para falar um pouquinho dessa programação para a gente. Reginaldo, a festividade de São Raimundo Nonato é muito aguardada no bairro do Telegrafo. Fala um pouquinho para a gente como é que vai ser essa programação. Sem dúvida. A festividade de São Raimundo Nonato é tradicional no bairro do Telegrafo, onde está a ponto de fazer 100 anos, em 2017, da igreja de São Raimundo Nonato lá no Telegrafo. E a programação começa no dia 22 de agosto, sábado, com o novenário na Igreja Matriz. E após as novenas, refletindo sobre a Eucaristia, que é o tema do santo, que é São Raimundo Nonato, homem e santo eucarístico. Após a novena vai ter as missas às 19 horas. Agora vocês vão ter também programação social. Sem dúvida. Como também é de praxe, nós temos a programação social que vai do dia 28 de agosto até o dia 31 de agosto, que é o dia do santo, santo padroeiro. Agora, no dia do santo padroeiro vai ter uma programação especial? Temos, sim. Nós temos a partir das 5 horas da manhã a alvorada, onde nós louvamos a Deus pela vida de São Raimundo Nonato e honra a ele. E após a alvorada, às 6h30, inicia a Santa Missa. E após, temos meio-dia, a Missa dos Raimundos e Raimundas. E às 18 horas sai o santo com a processão pelas ruas da paróquia. E quando chegar a paróquia, nós temos a Santa Missa às 19 horas. Agora, fale pra gente o que significa mais uma festividade pra vocês. A gente sabe o quanto a comunidade trabalha pra promover um evento como esse. Olha, a comunidade de São Raimundo Nonato, a festividade de São Raimundo Nonato, ela é muito importante para nós, que somos paroquianos, porque leva a vida do santo para a comunidade. A vida eucarística do santo, como nós temos no ano que vem o Congresso Eucarístico aqui em Belém. Então, esse ano, nós resolvemos aproveitar esse tema do Congresso Eucarístico e refletirmos sobre a vida do santo São Raimundo Nonato Eucarístico na vida de nossa paróquia, dos paroquianos. A importância da Eucarística na vida dos nossos paroquianos através de São Raimundo Nonato. A gente vai só relembrar, então, que a festividade, ela inicia neste final de semana, no dia 22, segue até, então, o dia 31, que é o dia do Padroeiro. Peço pra que você convide todo mundo que está nos assistindo a participar. Convido a comunidade, não só do telégrafo, como dos arredores, sacramento, a pedreira, que sempre se faz presente. Também toda a arquidiocese de Belém, a fazer parte da nossa festividade, a nos alegrarmos com a presença de vocês e refletirmos juntos, mais uma vez, sobre a Eucaristia, que é o nosso alimento, a nossa força, é Jesus presente em nosso meio. Então, convido a todos a se fazerem presente a partir do dia 22, sábado, até o dia 31, na festa de São Raimundo Nonato. Obrigada, Reginaldo, pelas suas informações, pela sua presença, uma ótima festividade para vocês. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Vamos agora continuar falando de festividade. Neste final de semana, inicia a festa em honra à Santa Maria de Belém. A festividade, promovida pela Catedral Metropolitana, segue até o dia 1º de setembro. No início desta semana, a imagem de Santa Maria de Belém visitou a Fundação Nazaré de Comunicação para divulgar a festividade. A visita faz parte da programação de peregrinações da festividade de Santa Maria de Belém, como é a padroeira da capital paraense, a festividade é realizada pela Catedral Metropolitana. As visitas, primeiro, foram contactadas algumas paróquias, alguns órgãos públicos, algumas repartições, para que a gente pudesse ter a certeza do acolhimento. Depois de feito isso, nós contactamos com o padre, levamos todos os possíveis locais onde a gente iria visitar e, depois da aprovação dele, nós, então, começamos a fazer a logística. Os horários, os dias, a rota que nós íamos tomar, como seria feito esse acolhimento, para depois, então, botar na prática. A visita iniciou com a missa na Capela da Fundação Nazaré de Comunicação e contou com a participação dos profissionais dos veículos de comunicação da Arquidiocese e da Cúria Metropolitana. A programação da festividade se estende com várias atividades. Esse ano nós aumentamos o período da festividade para 10 dias e a gente tem uma extensa programação cultural. Começa no dia 23 já, a gente tem uma carreata de manhã e a noite abertura oficial da festividade já com várias abstrações culturais, algumas noites temáticas já famosas, noite, por exemplo, da noite portuguesa, noite dos moradores da cidade velha, noite abaiteto bense. Nós estamos sempre privilegiando a nossa cultura local e os artistas todos são daqui da terra e eu acho que o que a gente faz é convocar as pessoas, principalmente os moradores de Belém, da cidade velha, porque são noites muito agradáveis em frente à catedral, noites bonitas, para que participem com a gente lá, comidas diversas, muita coisa gostosa e uma festa para a família. É uma festa da família e nós deixamos aqui o convite para todas as pessoas que moram nos arredores ou que estejam interessados em participar da nossa festividade. Música 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 A pastoral social da paróquia imaculada da Conceição realiza o primeiro passeio fluvial no mês de setembro. E para falar sobre esse passeio está aqui do meu lado um dos membros da pastoral, que é o Jaime Coelhar. Jaime, muito obrigada por conversar conosco. Esse é o primeiro passeio. Como ele foi planejado? Bom, ele parte da necessidade de angariar fundos para confeccionar as cestas básicas que a Paróquia Imaculada da Conceição soma esforços com a Arquidiocese de Belém para doar cestas nos finais de ano. Além das doações costumazes dos nossos paroquianos, é do nosso desejo aumentar cada vez mais essa rede de atendimento. Daí a necessidade de a gente buscar parcerias junto a políticos, comerciantes, instituições para aumentar o número de doações. Nós sabemos da importância de evangelizar, não só de evangelizar, mas também de se fazer presente no cotidiano dessas famílias que muitas vezes são carentes. Então, daí a necessidade de fazer essa atividade para angariar fundos. O passeio será no dia 6 de setembro. Sairá do Porto Santa Efigênia no final da Tamandaré, às 8 da manhã. Inicia com uma celebração litústica, uma missa. Em seguida, haverá venda de comidas no próprio barco, com atrações musicais, dança, carimbol, uma banda, música ao vivo. Não nos afastaremos do litoral, passaremos aqui pela Ilha do Cumbu, na oportunidade doaremos alimentos, roupas, agasalhos para as famílias ali que já nos procuram há algum tempo. E em seguida, sempre pela margem, até o Oteiro, regressando e desembarcando às 5 horas da tarde. Nós temos a previsão de vender a R$ 40,00. Normalmente, essa é uma atividade que custa entre R$ 60,00 e R$ 110,00 pelas outras concorrentes, empresas de turismo que nós temos aqui na nossa cidade. E o nosso preço está bem em conta. Além disso, nós também aceitamos doações de roupas, agasalhos, lençóis, cobertores, sapatos e alimentos não perecíveis também para serem doados. E por onde vai ser esse passeio? Qual é a rota desse passeio? O próprio bilhete descreve Ilha do Cumbu, Cujuba, praias, chegamos até Oteiro e em seguida nós retornamos até ali no início da Avenida Tamandaré. O nome do porto é Santa Efigênia. Quem quiser o bilhete, como faz? Quem quiser o bilhete pode procurar a Paróquia Imaculada Conceição ou pode telefonar para um dos meus dois telefones 98843-1562 ou 8058-2799. Ok, Jaime, muito obrigada por suas informações. Está aí, é um passeio, é uma diversão e também um modo de ajudar as pessoas. Caroline Guimarães para o Notícias Pastorais. Vamos acompanhar agora a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para essa semana. Até quarta-feira, dia 26, Dom Alberto estará em viagem. Na quinta-feira, dia 27, celebra a missa às 19h na Paróquia São Pio X, no bairro de Águas Lindas, em Ananideua. Já na sexta-feira, dia 28, na mesma paróquia de São Pio X, mais 18h, celebra a abertura da Feira Vocacional da Arquidiocese de Belém. De terça-feira, dia 25, até quinta-feira, dia 27, Dom Irineu Romã estará realizando visita pastoral na Paróquia Jesus Bom Samaritano, no bairro do Tapanã. Você acompanhou o programa desta semana a todos um ótimo final de semana e a gente se encontra no próximo Notícias Pastorais. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!